Não vou negar Quando me tocas fico louco Tô forte e feito Mulher perfeita pra esse moço Tu sabes que eu não vivo sem ti amor Meu coração foi feito só pra ti Não vejo mais mulher tão linda como tu Quero sentir esse amor pra sempre Eu não vou negar Quando me tocas fico louco Tu foste e feito Mulher perfeita pra esse moço Eu vou te amar demais Tu és o motivo do meu coração escolher a você Eu vou te amar demais Tu és o motivo do meu coração escolher a você Oh 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 Minha dona Tu és o motivo do meu viver Tu és o motivo do meu viver E quando me toca tu chegas lá Tu fazes com o dedo na boca Tu fazes com o dedo na boca Eu vou te amar demais Tu és o motivo do meu coração escolher a você Eu vou te amar demais Tu és o motivo do meu coração escolher a você Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar demais Tu és o motivo do meu coração escolher a você Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar demais Tu és o motivo do meu coração escolher a você Eu vou te amar 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 Tu és o motivo do meu coração escolher a você Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar